Salve galera, finalzinho de tarde, aqui em Cianorte, Norte, ah, ó as casinhas, aquelas casinhas ali que eu tô, que eu quase rebentei o meu dedo, quer dizer, não pode chamar de casinha né, casona. Aquela segunda ali tá virada ainda, porque a Dara vai parir, aí eu quero ter acesso aqui ó, da janela, na hora que começar o parque da galera, cuida Théo, cuida Théo, foi monstrão, que foi monstrão. Teodoro, ô Théo, o que que tá acontecendo, Teodoro? É cavalo agora véi? Vai de novo, dá uma empinada aí bicho. Ixi, que medo, que medo. Aí aos poucos vai ficando mais ou menos, olha lá, as casinhas, vai ter uma casinha pra cada um ó, lá no final tá índio com um casalzinho. De filhote, ó o Esmigo, cê viu o Esmigo lá? Tudo empinadão lá, ó negão, ó negão. Um desses filhotes é a Atena, vai aqui pro Paraná, acho que é Paraná mesmo, Telema Cobor, sei lá como é que fala na cidade. Cuida Théo, Théo. Cuida Théo. Cuida Théo. Aí aqui ó, aqui tá a arena ainda. Arena. Aí negão, a dela é um monstro. E ali tá a casinha da Blood, ó. E ali tá a Blood. Aí amanhã vai ter uma casinha pra você também. Todo mundo com casinha, seus devidos lugares. Cuida Théo. Ô, quer pegar o quê? Passarinho? O que que cê tá vendo? Ou é uma nave espacial, bicho? É um extra-terrestre? Ô, maluco. Maria Valentina. Maria Valentina, cê vai cair. É 24 horas assim. A sua filha tá pendurada. Deixa eu ver. Chega aí, ela é maior coisa. Maria Valentina. Cê vai cair, mano. Ô, vida louca. Ai, tô doizado. Essa Maria Valentina tá terrível, velho. Olha a larena lá, ó. A larena é teu. Você quer cair de cara no chão? As casinhas monstras, velho. O tamanho, mano. Dá pra uma pessoa dormir ali dentro, velho. Sossegada. Essa é a Estela, a Lilac. Lá dentro, lá na casinha lá. Mene. O tamanho do Mene. Estelinha, Mene. A barriguinha. Dara. Barriguinha aparecendo. Aqui hoje. Eu fui lavar o canil. O Sméagol tá aqui, né? Olha lá. A filha dele simplesmente saiu desse canil. Correu pra esse. Ficou o dia inteiro querendo voltar. Agora não vai voltar mais. Cê já escolheu. Agora cê é lado A. Ali é lado B. Aqui é lado A, ó. Cê vai ficar aí, mano. Junto com seu pai, né, Sméagol? Ô, gordo. Ô, gordo, sem vergonha. É, vai ficar junto com o papai agora. Olha lá. E aqui tá a arena, mamãe. Machão lá atrás. E essa aqui é a Atena, ó. Vai pra Telemacoborba. Acho que é isso o nome da cidade. E você... Ô, tranqueira. Já era, mano. Cê vai ficar com o seu pai. Você escolheu ficar com o seu pai. Agora não vai voltar mais. Vai voltar mais não. E aí, Mene? Menizinho. Chama o Teodor, filha. Darinha. Dona Léo. Dom Roan. Cuida, Teo. Cuida, Teo. Não tem nada pra você cuidar, não. Fala, chega. Tô na arena. Monstruosa essa cadeira. Coisa linda. Valeu, galera. Tempinho de frio. Tempinho gostoso. Lógico que é bom. Tá louco? Frio é top. Frio é top. Arena. Minha mão estrenga. Arena muito louca. Ô, Arena. Sua louca. Um abraço a todos. O que que eu derrubei aqui? Uma boa noite a todos. Bom restinho de semana pra nós. Fica com Deus, todo mundo. Tamo junto. Grande abraço. A arena tá novinha, cara. A arena fez oito meses agora. Cadela é da altura do Teo, quase o corpo do Teo. Ela é sinistra, velho. Cadela é sinistra, parece um macho. Um abraço. Cuida, Teo. É isso aí, galera. Aqui não tem... Olha lá o avião. Olha lá. Transparência total. Canil, cachorro, casa, filha, família. O resumo é esse. Família. Um grande abraço. É nóis.